E aí, meus amigos e minhas amigas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Diego Vlogs, tá bom? Tô passando pra você aqui, ó, pra você dar uma passada lá no meu Facebook, que tá top, dá uma força. Seguinte, vamos falar hoje sobre o sorteio. Muita gente viu meu story no Instagram aí, né, que deixou escapar uma imagem de uma roda, que é essa aqui que tá atrás, que vocês estão vendo agora. Galera, eu vou falar sobre o sorteio e a data do sorteio, eu já não vou ficar enrolando, tá? Não vou ficar de enrolação não, já vou passar pra vocês já. No dia 21 desse mês, tá bom? Mais ou menos daqui, sem ser essa semana, na outra, no sábado, se eu não me engano, a data, a gente vai estar realizando o sorteio definitivo, tá? A gente esperou alcançar um número legal aí no YouTube e tal, no Instagram, na página dos patrocinadores. Tá bacana, tá legal, mas continua marcando lá, tá? Seus amigos, continua lá na foto oficial e seguir as páginas dos nossos patrocinadores. Então, quer dizer que no dia 21, alguém vai levar pra casa todos esses prêmios que estão aqui atrás de mim. Tá faltando aqui só o player, tá? Da Pair, que o rapaz já pediu, dê som. Forte abraço pro meu amigo. Vai estar chegando aí. A caixa do Ademir aqui da Riquindicar, vou falar um pouquinho dos patrocinadores que é daqui de Presidente Prudente. Lembrando que no dia do sorteio, galera, presta atenção, tá? O Instagram de vocês tem que estar aberto. Já vou falar aqui nesse vídeo com muita calma, muita tranquilidade pra vocês prestar bastante atenção. Se na hora do sorteio a pessoa ganhar o Instagram estiver fechado, eu não vou poder conferir tudo certinho, se é inscrito no canal, se colou o print da tela, se tirou o print da tela que é inscrito no canal e postou no seu Instagram, que aí eu rodo suas fotos lá e acho. Então tem que estar aberto. Pra mim tá verificando os seus dados tudo certinho. Se vocês fez tudo certinho, como manda na foto oficial que tá no Instagram, tá mostrando pra vocês aqui agora. Leia com atenção. Segue lá. É apenas 16 páginas. É muito fácil ser inscrito no canal aqui. Beleza? Então preste bem atenção nisso. Tá aqui a caixa do Ademir da Riquindicar aqui de Presidente Prudente, tá bom? Vai lá também no Facebook dele, moleque sangue bom da hora do Ademir. Tá aqui a caixinha com o 7Drive 570. Aqui o amplificador aqui do meu parceirão Gustavo também tem um canal de motovlog nervoso, parceiro moleque, é da hora. Dá uma passada lá no canal dele também. Aqui galera, o seguinte, o controle aqui do The Sounder tá aqui, The Sounder tá aqui. O The vai trazer, vai mandar pra mim o player da Pioneer, que ele já pediu, já encomendou, tá chegando aí, né? E aqui, varejão baterias do meu parceiro Rafael. Um forte abraço, irmão. Dou aqui a bateria pra gente de 60 amperes. Vai ser apenas o único sorteio, beleza? Aqui é o jogo de roda polêmico. No começo do sorteio vocês viram um outro modelo de roda, né? E o Paulinho da Speedia? Foda. Pode falar foda, pode falar foda. Ele é foda. O que ele fez, galera? Ele tá dando a opção pra pessoa, tinha muita gente me perguntando no direct, no Instagram, ah, mas e a roda? É esse modelo mesmo e tal? Se vocês não gostar daquele modelo que a gente mostrou pra vocês, que é o do sorteio, tá bom? É aquele modelo de roda lá, que vocês estão vendo aí, do Rally 17, você pode optar por esse aqui também. Você pode escolher esse modelo e tem mais modelo que ele falou de aéreo. Não tem problema nenhum pra mim. Quando o ganhador vim, eu vou pôr aqui 3, 4, 5 modelos de roda aéreo 17 e aí ele escolhe pra ele indiferente. Galera, isso é muito top. Então você ainda, além de ganhar, você vai ter ainda o prazer, você vai poder. Eu espero muito que você venha até aqui pra pegar as coisas e a gente faz um vídeo bacana da hora você recebendo aí todos esses prêmios aqui, que é top. Dá pra equipar muito o carro inteiro. Muita gente mandando mensagem falando, putz, eu vou ganhar, eu preciso ganhar, eu quero ganhar. Se eu pudesse mesmo, eu gostaria que todos vocês ganhassem. Mas apenas uma pessoa vai levar os prêmios. O sorteio é limpo da maneira mais certa possível. É o que a maioria dos youtubers tá fazendo. Então quando a gente faz alguma coisa ou copia de alguém, a gente tem que dar crédito pra elas. Forte abraço, Flavinho CH, né? Você que começou, você que tá fazendo também sorteios como esse, Flavinho CH, muito top, cara, sangue bom. E também aí o Clebinho da Estilo Dumb também tá fazendo, né, sorteios aí. Então a gente tem que tá sempre falando, né? Dando os créditos pras pessoas que começaram a fazer. E aí a gente, vendo a iniciativa dos caras, de ajudar as pessoas, a gente também pode fazer. Quero mandar um beijo especial pra Dinha, representante de Tarampos, lá de Sellen Drive, muito top, menina da hora, da hora, da hora, da hora. Aqui a camiseta que ela me mandou. E se vocês quiserem, se tiver equipe de vocês, se quiserem mandar aí camiseta, boné, pode mandar pra mim aí, tá bom? Me chama lá no direct, no Instagram, que eu passo pra vocês o endereço de sorteio. Vocês põem mandar pra mim que eu uso nos vídeos. Olha que top, eu adorei a camiseta dela aqui, que ela fez pro carnaval lá. Muito top. Dinha, beijão no coração. Forte abraço. Tamo junto, parça. Então tá aqui, pessoal. Os prêmios estão aqui. Agora eu vou falar pra vocês um pouquinho de como vai ser realizado o sorteio. Cara, essas rodas é buru, tem mano. Eu sinceramente, eu falo pra vocês, eu fiquei indeciso. Eu não sei se eu fosse ganhador, eu ficaria com essas rodas ou com as outras rodas. Aí fica a critério de vocês. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo o que vocês acham. Se vocês acham melhor aquele jogo de roda, né? É do Rally, se não me engano. Acho que é do Rally. Ou esse jogo de roda aqui. Gente, todos dois é top. Muito top. A hora 17. Bom, então sem enrolação, o sorteio ficou pro dia 21 desse mês. Então fica ligeiro, tá? Dia 21. Deixa o Instagram aberto. Gente, vou conferir lá. Se tiver qualquer coisa errada ou o Instagram fechado, sinto muito. Vou pro próximo sorteio. Tá bom? Não vou ficar nem adianta ficar com bip, 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 perrecação, nem nada. Já vou pro próximo sorteio. Lembrando vocês que finalizando o sorteio, pra passar uma semaninha eu já vou dar início no próximo sorteio que vai ser um iPhone. Você vai poder ganhar um iPhone. Olha que top, hein? É muito top. Muito obrigado, patrocinadores aí. Forte abraço, irmão. Não quer que divulgue agora, mas tamo junto, meu brother. Bom, seguinte. Dia 21 a gente vai realizar o sorteio pelo Instagram ao vivo. Tá bom? Dia 21. O horário, no decorrer do dia, eu vou apresentar pra vocês, mas vai ser a noite, tá? Que é o horário que eu chego no meu trabalho aí. O horário que eu vou estar mais tranquilo também. Vou fazer pra vocês o sorteio. Vou estar gravando tudo pra fazer um vídeo depois pro canal. Mas, na hora, quem acompanhar no Instagram vai participar do sorteio ao vivo. Então, você tem essa semana e a outra pra você marcar, gente, mesmo. Quanto mais você marcar, gente, mais chance você tem de ganhar. Tem muita gente que eu entro lá todo dia e eu vejo a carinha da pessoa, cara. A pessoa marcando. Tem duas meninas lá da Bahia que tá marcando muita gente. Tem o pessoal do Espírito Santo também marcando muito. do Rio de Janeiro, daqui de São Paulo, daqui da região de Prudente. Tá terrível. O recado já tá pondo pra acreditar mesmo. E o pessoal também que trabalha na empresa lá comigo também tá comparecendo aí. Tá marcando bastante pessoas também. Tá ajudando bastante aí. Então, é isso, galera. Espero que... Boa sorte a todos, né? Então, o sorteio vai ser realizado no dia 21. O ganhador fica responsável, tá bom? Pra vir aqui recolher os prêmios. Ou fica por conta deles, se quiser que envia pra algum lugar. Beleza? Então, quero que você deixe aqui nos comentários o que vocês acharam disso. Se vocês acham que tá legal, o que não tá. Muita gente questionou. Queria que eu fizesse sorteio dividido. Pô, eu não vou fazer um sorteio de uma bateria, de um controle, de uma coisa. Eu esperei o momento certo. Quem me acompanha já tá aqui no canal desde o início, gente, sabe que eu sempre falei meu sonho é fazer sorteio, meu sonho é fazer sorteio. Mas a gente ainda tá crescendo, a gente ainda é pequeno, mas a gente já conseguiu um loopzinho, né? Bacana no canal aí. E foi o mesmo pro inscrito. Eu queria fazer esse sorteio com mil inscritos. Desde o começo, sabe? Mas eu não consegui. Mas agora eu tô conseguindo. Eu espero que eu realize o sonho de uma pessoa que precise mesmo. Mesmo que eu escuto cada história, a gente vê cada coisa que... Não é fácil não. E é muito gostoso ajudar as pessoas, ajudar o próximo. Vou pedir pra você ajudar. Traz um amigo, marca aqui no canal, se inscreve aqui no canal. Não paga nada, gente. Dá essa força pra gente. Aperta o botãozinho vermelho aqui do lado. Tá bom? Dá essa força aí. Se inscreve no canal, vai fortalecer muita gente aí. E deixa o like pro vídeo, pô. O like é muito importante. Vocês não sabem o quanto que é importante deixar o like. E não paga nada. Vai no joinha aí. Deixa o seu joinha, que vai ajudar bastante o canal. Eu espero que a pessoa que ganhar, estale no carro, manda pra gente a imagem. Ou se ela querer que envie as coisas pra eu enviar, quando eu receber e faz um vídeo, manda pra mim pra apresentar aqui, pra vocês verem quem foi o ganhador. Certo? E provar também que a gente faz um trabalho limpo, que é de verdade. É isso aí. Agora é mais ou menos meia-noite. Tô aqui gravando pra vocês, né? Eu costumo gravar esse horário. Fico aqui até as duas, três horas da manhã editando. Pra tentar sempre trazer, eu tô aprendendo com vocês também, um conteúdo bacana. Certo? Quero mandar um forte abraço aqui pro Douglas da Blackout. O cara é sensacional. Além de ser meu amigo particular, é um logista lá de Rio Verde, Goiás. Que montou o som da Hilux. Que esse final de semana eu toquei aqui com ele. E aí eu pude crer que, tipo assim, o meu som tá tocando muito top. Muito top. Vou deixar uma palhinha pra vocês aqui, pra vocês conferirem. Só uma palhinha que depois eu vou fazer um vídeo desse evento como foi. Então, curta. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Viu aí como o Carraio do Gustavo tá trovando, vai tocando demais da cor. Muito bom. Você é louco? Não vejo a hora de fazer o sorteio desses prêmios pra vocês aqui. Então, boa sorte a todos. Agora eu vou fazer, rodar um takezinho rapidinho dos prêmios pra vocês aqui. E lembre-se, hein? Se não gostar desse jogo de roda, você pode ter a opção de escolher. Beleza? É nóis. Tamo junto. Um forte abraço. Galera, se não se inscreva até agora, se inscreve aqui no canal. Dá essa força pra gente. Deixa o like nesse vídeo aqui. Compartilha esse vídeo com seus amigos, né? Assim você vai estar sempre fortalecendo o canal. Fortalecendo, a gente consegue fazer mais sorteios pra vocês através do Instagram. Tá bom? Tô passando pra vocês aqui no Instagram. Tenho também as redes sociais Facebook, Twitter, TikTok. E é isso aí. Então é nóis. Tamo junto. Um forte abraço. Fui. Até a próxima. Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil. Outro rap, outro beck, outro beijo.